Bom, vamos lá, né? Resenha rápida, objetiva, entregando conteúdo daquilo que realmente importa e interessa, tá bom? Reviews mais aprofundados, cultura por detrás do perfume, se acessa o site ou outros reviews aí da gringa, você vai ter algo mais profundo e você faz uma leitura mais, vamos dizer assim, mais devagar, enfim. Bom, vamos lá, God of Fire, de Stephen Herbert Luca, 777, é um perfume âmbar amadeirado, compartilhável, acabou de lançar, 2022 agora, o nariz por trás desta fragrância é o Stephen, as notas de topo são manga, bagas vermelhas, gengibre e limão verdadeiro, as notas de coração são cumarina, notas amadeiradas e jasmin, as notas de fundo são o Cipriol, que é o óleo de Nagamota, né? O Musk e o Wood, tá gente? Antes da gente entrar nessa resenha aí, por favor se inscreva no canal, deixa o like, tá? O canal aí tem mais de 5 anos falando sobre a perfumaria de nicho, tá? Primeiro e maior canal da perfumaria de nicho no Brasil, então deixa o seu like aí, as novidades, os lançamentos do nicho, do mundo nicho, coisas interessantes, perfumes interessantes aí você vai ver por aqui. Então vamos lá. Gente, o que vocês precisam saber, tá? A estrutura aqui é uma estrutura frutada, tá? E o perfume ele não traz aquele estereótipo daquela coisa mais misteriosa do Stephanie. Ecol do Bahrein, Black and Stone, Rosa de Petra, da Clamacan, enfim, não traz aquela vibe de mistério. Como é que a proposta aqui é diferente, tá? E aqui a proposta é frutada, tá? É um perfume frutado, tá bom? Muito menos é parecido com outros frascos que parecem que são desta mesma linha, como o Mortal Skin. Não tem nada a ver com esse perfume, tá? Esse aqui é um perfume frutado, um perfume fácil, um perfume agradável, tá? Junto com o perfume de íris, dessa mesma marca que eu esqueci o nome, já fiz a resenha aqui no canal, vou deixar o nome aí, tá? É um dos perfumes mais fáceis e agradáveis. Porém, eu não acho um perfume que seja esquecível. Bom, vamos lá, o primeiro ponto é um perfume frutado, um perfume gostoso, um perfume fácil, que vai agradar todo mundo, tá? No primeiro momento, quando eu senti esse perfume na minha pele e também na tira olfativa, Eu simplesmente achei um perfume muito esquecível, um perfume muito... Um perfume que não me convenceu. Então, um perfume que não me convenceu. Essa manga, entra um toque de limão, tá? Entra essas frutas vermelhas. Então, assim, eu senti essa vibe frutada, não me convenceu muito, não me estimulou muito. De todos que eu fiz os testes, esse foi o, talvez, testei umas 10, 15 fragrâncias. Acho que esse foi um dos piores, assim, de primeira impressão, tá? De primeira impressão, talvez porque eu também não sou muito fã desse estilo, não sei, de perfume, né? Bom, vamos lá, pode ser, né? Mas, eu acredito que não, porque eu já testei perfume, por exemplo, de manga da Vilhelm, Que é um perfume maravilhoso de manga, sim. Esse perfume aqui, no momento, no primeiro momento, não me surpreendeu. Não achei interessante de início, tá? Também não espere um perfume muito potente, muito poderoso. É um perfume normal, tá? Então, veio essa vibe frutada no meu nariz, conforme o tempo foi passando. E eu fui sentindo o dry down. Começou a ficar um pouco mais interessante, por conta da carga de falaton, coco marina. E também, embora esteja nas notas básicas, eu consegui sentir o toque um pouquinho exótico da narga morta. Eu acho que a narga morta aqui, com esse combo de manga, ela acaba salvando esse perfume, na minha opinião. Ficou um perfume mais interessante no dry down ou ali no background. Começou a entrar um pouco mais de exoticismo no perfume. No modo geral, conforme o perfume foi evoluindo, eu senti esse toque de madeira, de âmbar. Só um leve resquício, esse perfume quase não tem hude, tá? E ingredientes mais adocicados. Eu creio que seja o lada, não o âmbar. Enfim, algo doce. Ou até mesmo a cumarina, né? Que abriu no meio dos acordes. No modo geral, é um perfume, na minha opinião, mediano. Não é um perfume ruim, mas também não é aquele perfume, nossa, que maravilha, coitava, maravilha. Eu julgo pela construção da fragrância. E essa é a minha opinião. Não achei essa coisa toda. Mas também, eu acho que o dry down salva o perfume. O perfume fica mais interessante. Então, você vai ter um perfume frutal, com cheiro de manga, nuances adocicadas e um toque amadeirado no perfume. No modo geral, esse perfume de manga não se parece com o Cruz de Sur 2, da Cherjof. Não tem nada a ver. E eu ouvi dizer, em alguns reviews aqui, que o perfume se parece um pouco com o Bacarrat Rouge. Bacarrat Rouge, acho que é forçar um pouco. Dizer que se parece, não. Talvez, em algum acorde, as pessoas estão associando alguma coisa ao Bacarrat Rouge. Mas, em nenhum momento, por exemplo, se você tem o Bacarrat Rouge e você quiser comprar esse perfume, em nenhum momento vai ser redundante. Na minha opinião, não acho que tenha semelhança com o Bacarrat Rouge. Tá? É um perfume gostoso, fácil de agradar. Tá bom? Bom, e um perfume mediano. A nota máxima do canal é 12 de 10. Esse perfume aqui vai ganhar nota... É muito bom, né? Um perfume... Um perfume aí... 10 de 10. Tá? Um perfume muito bom. Tá? Um perfume normal. Tá? Não é um perfume ruim, mas também não é um perfume... Com uma nota muito baixa, na minha opinião. Tá? A apresentação do frasco é maravilhosa. Você vê aí, é um item de colecionador. Incrível. Porque também salva também esse perfume, né? Passou raspando. Ele passa raspando, mas... Mas passou. O que importa é que passou. Um bom perfume. Tá bom? Se você gosta de perfumes frutais... E pra você usar o ano inteiro... Tá? Você vai no... Code of Fire. A marca Stephanie Hub de Luco. Um lançamento. Tá? Um lançamento aí. Perfume muito gostoso. Sofisticado. Vai agradar todo mundo. Homem e mulher. Você pode usar no trabalho. Você pode usar por... Por happy hour. Você pode usar... Até mesmo em alguma festa. Alguma coisa. Mas não espere chamar tanta atenção. Assim. Talvez acho que vai combinar mais com o dia a dia. Trabalho. Algo menos compromissado. Que você não queira chamar tanta atenção. Tá bom? Essa foi a resenha... De God of Fire. Se inscreve nesse canal. Eu vou ficando por aqui. Mas eu voto, hein? Sempre te atualizando. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.